78 cidades do Paraná enfrentam epidemia e 23 pessoas morreram por causa da doença no estado. O Paraná está em alerta da doença com vários casos confirmados, mais de 13 mil. De acordo com o Ministério da Saúde, o Paraná, o Acre e o Mato Grosso do Sul são os três estados brasileiros em alerta para a dengue, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, por terem mais de 100 casos por 100 mil habitantes. Os números e essa preocupação motivaram a comunidade indígena da aldeia Caigang e a equipe da Vigilância Ambiental Indígena nos municípios de Chopinzinho, Coronel Vida e Mangueirinha a fazerem uma ação com o propósito de destruir possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e várias outras doenças. O grupo realizou a coleta de pneus na terra indígena de Mangueirinha e encaminhou para a destinação correta. A coleta também será realizada na região de Palmeirinha do Iguaçu, em Chopinzinho, na aldeia Guarani. A responsabilidade para evitar a proliferação depende da consciência de cada morador. O que todos precisam ter em mente é que onde tem água parada, pode ter dengue. É bom lembrar que o ovo do mosquito pode sobreviver mais de 400 dias, mesmo se o local onde foi depositado o ovo estiver seco. A cada boletim do Ministério da Saúde, os casos aumentam. Obrigado. Obrigado.